O que é esse? Atenção meninas! Vai começar hein! Não importa a região! Não importa o lugar! O que importa É a potaria! É a potaria! É a potaria! Olha só! Ela se anda na pica na ponta Ela fica na ponta da pica Ela prende! Caralho! Pukibu! 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 Caralho! Pukibu! Pukibu! Ritmo de verão, passou dessas quebradas Ela quitar e não parar, ela se recupera, vai me relaxar O que é esse? Atenção, meninas, vai começar, hein? Não importa a região, não importa o lugar, o que importa é a potaria E ela se anda na pica, na ponta, ela fica, ela fica na ponta da pica, ela prende Caralho! Caralho! Ritmo de verão, passou dessas quebradas Ela quitar e não parar, ela se recupera, vai me relaxar Ela fica e não para Ela se prepara e ela tá Pukipo, pukipo, pukipo Desde eu, ela só me cá Pukipo, pukipo, pukipo Tá vindo o pesadelo, a churuba de elefante, hein, caralho Pukipo, 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 pukipo Pukipo, 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 pukipo Pukipo, pukipo Pukipo, pukipo, pukipo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Pukipo